A gente também seleciona se você quer mandar ele para o som principal ou não. Qual a utilidade disso? Bom, se eu quiser usar o canal só para um retorno, por exemplo. Só para mandar para um auxiliar. Eu desmarco o de rainha, não mando ele para a saída principal. Eu mando ele só para outros lugares. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu estou no canal 13. Então, eu selecionei aqui o canal 13. Olha lá, vocês vão ver aqui. Ah, o som, o som, o som. O meter ali, o meter bridge está acionando aqui. Então, se eu pego aqui e tiro esse to man. Atenção, opa, não estou mais falando. Então, vou apertar de novo o to man. Agora sim eu vou ter o meu som, a saída principal do som de vocês aqui. Além disso, ele tem esse canal, esse botãozinho aqui que é o invert. Tá? Que é uma inversão. Eu vou falar isso quando a gente chegar na tela dele ver. Esse botãozinho aqui que é o de gravação. Quando vocês estiverem usando a plaquinha, os lotezinhos para gravar no computador. Você escolhe aqui também qual canal você vai gravar. Você vai apertar aqui e ele vai selecionar o canal. Vamos supor, ah, eu quero gravar todo mundo, mas não quero gravar o baixo do Gilson, porque ele toca muito mal. Então, eu vou botar o Gilson aqui e não vou gravar ele. Depois eu pego e gravo baixo por cima. Né? Então, aí você vai, enfim, escolhe aqui qual que você quer selecionar aqui. Brincadeira, tá Gilson? É, mas nem tanto. Então, aqui a gente seleciona o MatterPost e o MatterInput. Qual é a diferença desse botão aqui, dessa posição amarelo, que lá é verde, né? e azul. Olha, o azul é azul, rapaz. O azul é azul. Então, na posição V, amarelo, até eu também confundi os arcos. Eu fico olhando que ela vai pra cá. Nessa posição amarelo, ele tá medindo. O Matter é isso aqui, tá gente? Isso aqui é o Matter. Ele tá medindo a entrada do sinal. E, no POST, ele tá medindo o sinal depois de ter já passado pelo pré-amplificador do canal. Então, falando em grosso modo, né? O sinal antes e o sinal depois de processado pelo pré-amplificador da mesa e seus equalizadores e tudo mais. Então, POST e pré. Tá? Você escolhe, na verdade, o que que você quer ver. Ah, eu quero ver o sinal entrando ou o sinal saindo. Então, você escolhe o que que você quer ver. Tá? Alguma dúvida aqui sobre esses quatro aqui? ToMain, Invent, a gravação e o Matter.